Mais de 100 botijões de gás foram furtados, é isso? Conta pra gente, Léo. Foram furtados de uma distribuidora de gás aqui de Anápolis, mas um bom trabalho, mais um belo trabalho dos policiais da CPE. Eles conseguiram então recuperar os botijões de gás e colocar então dois na cadeia. Quem vai dar os detalhes dessa operação, dessa ação da polícia é o sargento Nivaldo, que está ao meu lado. O sargento, boa tarde para o senhor, obrigado por receber a gente. Como que começou essa operação da polícia? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Na madrugada de ontem, dia 7, chegou o conhecimento das equipes de CPE a respeito de um furto a um estabelecimento, uma distribuidora de venda de gás, onde haviam sido furtados vários botijões. Então, através disso aí, o nosso serviço de inteligência aqui da CPE Anápolis, após levantamentos aí, logrou o êxito em identificar um veículo utilizado, um VW Gol. Através dessas informações aí, as equipes conseguiram abordar o veículo aí na região ali do bairro Filóstro. E o condutor, após a abordagem aí, alegou que ele não estava envolvido no furto, porém, ela havia emprestado o veículo a outros dois indivíduos. Diante dessas informações aí, ele nos forneceu o endereço de um dos indivíduos envolvidos, que residia no bairro Tesouro, aqui na cidade de Anápolis. Uma equipe compareceu até o endereço, onde o indivíduo possivelmente envolvido foi abordado. E ele realmente confirmou a participação no furto do veículo, dos botijões, e indicou a residência onde os objetos estariam furtados, haviam sido escondidos, né? E onde o outro envolvido também na participação estaria escondido. As equipes, então, deslocaram até uma residência no bairro Vivian Park, onde os objetos furtados estavam lá mesmo, na residência. Porém, o indivíduo não se encontrava. Mas nós já temos os dados dele, sabemos o veículo que ele anda, né? Então, provavelmente, nas próximas horas aí, nós vamos conseguir efetuar a prisão dele. E essa, lembrando aí que a carga foi avaliada pelo proprietário lá em mais de 20 mil reais, né? E essa quadrilha, após a localização desses botijões lá, também foram encontrados vários objetos lá, utilizados na prática de furtos, como alicates corta-fio, chave de fenda. Então, ficou constatado aí que alguns furtos que vinham ocorrendo aqui na cidade de Anápolis, propriedade rurais e residência, possivelmente, essa quadrilha pode estar envolvida aí. E isso que chamou a atenção, quando os policiais da CPI chegaram nessa residência, onde estavam escondidos os botijões de gás, os policiais encontraram muitos materiais. Então, pode-se tratar de uma organização criminosa, então? Possivelmente, sim. Pelos objetos encontrados lá na residência, são comumente utilizados aí para a prática de furtos, né? Por exemplo, no furto lá da distribuidora, foram cortados todos os cadeados, né? Então, essas chaves que foram encontradas lá na residência, possivelmente, foram utilizadas. Ok, Sargento, muito obrigado pelas informações. Parabéns à equipe da CPI. Pois é, o Loares 2 na cadeia e todos os materiais aí recuperados nessa ação da CPI de Anápolis. Eu volto com você. É, obrigado, viu, Leonardo? Certamente tinha alguém para comprar isso, né? Porque vai vender 100 botijões para quem, a não ser alguém do ramo interessado em comprar isso aí. Parabéns aos policiais por essa operação. Obrigado, viu, Léo?